Todos os anos, milhões e milhões de pessoas se tornam vítimas de campanhas de malwares direcionadas para smartphones. E nada, nada foi capaz de detê-los, a não ser os usuários que souberam identificar essas ameaças. Que souberam identificar que tratava-se de um malware e não um aplicativo legítimo. E por isso, não fizeram parte dessa estatística. Olá, eu sou o Anderson, estrategista em Saga Segurança Pessoal. E hoje, eu vou revelar 7 passos essenciais que você precisa conhecer para que você não instale um aplicativo malicioso achando que se trata de um aplicativo legítimo. E os passos 3, 4 e 6 são cruciais. E que você não verá ninguém alertando aqui. Mas, ainda bem que o YouTube recomendou este vídeo para você. E agora sim, com este vídeo aqui, com esses 7 passos, você não será a próxima vítima. Então, vamos lá. Passo 1. Verifique a fonte do aplicativo. E não é tão simples quanto parece. Eu já mencionei aqui, em algum vídeo, que o fato de um aplicativo estar na loja oficial não é garantia de que ele é confiável. Na verdade, como você viu no início do vídeo, vários aplicativos maliciosos são encontrados nas lojas oficiais. Na Play Store, para quem utiliza Android, e na App Store, para quem utiliza iPhones. Mas, isso não significa que então você deve ignorar as lojas oficiais. Que você deve sair baixando qualquer aplicativo de outras fontes. Não é isso. Apesar de elas deixarem passar, sim, muitos aplicativos maliciosos, porque os atacantes se aperfeiçoam muito rapidamente para contornar as barreiras. Ainda assim, mesmo essa linha de defesa básica já é capaz de filtrar muitos, muitos malwares. Que poderia fazer um estrago severo nas pessoas que utilizam essas plataformas. Então, sim, a recomendação genérica de usar somente lojas oficiais para baixar aplicativos ainda é válida. Contudo, isso não significa que não existam outras fontes tão confiáveis quanto, além das lojas oficiais. Como é o caso da F-Droid, que eu já comentei aqui em vários vídeos. Uma plataforma incrível, que oferece milhares de aplicativos de código aberto, focados, centrados na privacidade do usuário, e que também possui processos rígidos de verificação em relação aos aplicativos disponíveis lá. Então, como você pode ver, não é preto no branco. Qualquer outro aplicativo que não seja da loja oficial, ignore que pode ser uma malware. Não é assim. Mas, no geral, para você que quer continuar no cercadinho das BigTags, se você quer continuar tendo uma babá, no caso, as lojas oficiais de aplicativos, tudo bem, baixe apenas aplicativos por lá e você terá essa espécie de filtro. Priorize, sim, aplicativos de fontes confiáveis, como as lojas oficiais, sabendo que não há garantia de que são aplicativos idôneos. Para isso, você tem que seguir os próximos passos. Passo 2. Analise as avaliações do aplicativo. Ainda que o criminoso crie contas falsas para avaliar positivamente esse aplicativo, esse malware, você ainda verá uma quantia grande de comentários negativos, de pessoas que, infelizmente, instalaram aquele aplicativo e se tornaram vítimas. Agora, a outra coisa que você deve se atentar é que, caso não tenha nenhum comentário negativo, observe os comentários exageradamente positivos, elogiando demais o aplicativo, não dá detalhes, só 5 estrelas, não vê 4, não vê 3, não vê nenhuma crítica, nenhum ponto negativo? Nossa, que aplicativo perfeito! Portanto, suspeite de tais avaliações exageradamente positivas, porque podem estar tentando convencer você de que se trata de um aplicativo legítimo. E agora o passo 3. Verificar as permissões solicitadas pelo aplicativo. Os tipos de permissões que ele solicita, comparado aos recursos, as funcionalidades que ele te oferece. Por exemplo, teclado virtual com inteligência artificial, as IAs, cybercriminosos, vão utilizar da ignorância das pessoas em relação a esta nova tecnologia para explorá-las, para enganá-las, para convencê-las de que o aplicativo tem recursos poderosos que as farão ter uma série de benefícios, quanto, na verdade, é apenas uma malware. Se um aplicativo desses te chamar a atenção, seja calculadora com IA, teclado virtual com IA, câmera com inteligência artificial, e blá blá blá, mas que solicita uma série de permissões sem explicar o porquê, como acessar sua câmera, baixar arquivos, acessar seus arquivos, acessar pastas, controlar o seu Wi-Fi, mudar configurações do sistema, acesso ao administrador do dispositivo, tudo isso com o falso pretexto de oferecer este recurso avançado de inteligência artificial, tomem muito cuidado, há grande chance deste aplicativo ser um malware. A não ser que os recursos deste aplicativo justifiquem solicitar tais permissões, como, por exemplo, um aplicativo de câmera precisa ter acesso à câmera, um aplicativo de imagens, fotos, precisa ler os arquivos do seu smartphone, os arquivos de mídia. Então, a depender das permissões do aplicativo, ok, mas não é o caso da maioria dessas permissões muito perigosas ou permissões especiais concedidas apenas a aplicativos de sistema. A chance dele ser um malware é muito grande. E aí, está gostando do conteúdo? Escreva aqui nos comentários e deixe seu like para eu saber que você gostou disso aqui. E, se você ainda não é um inscrito, se inscreva e ative as notificações para que você não perca mais nenhum conteúdo como este aqui. Passo 4, liga o alerta da descrença e desconfie de promessas mirabolantes. Aplicativos que prometem funcionalidades incríveis e de forma gratuita, vantagens, recompensas excessivas, tome muito cuidado porque isso pode ser uma armadilha. A regra é clara. Sempre questione a veracidade de ofertas que parecem ser boas demais para ser verdade. Como eu disse, a bola da vez são as e as. Ou seja, criminosos vão tentar convencê-lo de que o aplicativo dele é super poderoso porque tem ali embarcado um algoritmo de inteligência artificial. E que por isso você terá recursos incríveis em suas mãos e tudo isso de forma totalmente gratuita. Olha só que lindo. Pois é. Mas a sua total ignorância sobre o assunto, aliado à sua curiosidade ou à sua ganância, são a combinação perfeita para levar você a instalar o malware no seu aparelho, fazendo você ser a próxima vítima desses cybercriminosos. Portanto, quando se deparar com um aplicativo que parece oferecer recursos milagrosos, de forma gratuita e sem muito esforço, trata-se de algo muito, muito bom. Bom demais para ser verdade. E é muito provável que não seja. Então, só ignore esse aplicativo ou, na dúvida, estude mais sobre os recursos e sobre a tecnologia por trás do aplicativo. É melhor do que ser mais uma vítima, né? Passo 5. Verifique a procedência deste aplicativo. Quem está por trás? Quem desenvolve este app? O desenvolvedor do aplicativo Podástico, ele mostra as caras ou ele é um anônimo. Não que tenha algo de errado em ser anônimo, mas para este caso em específico, o cara precisa ser alguém conhecido. Ou melhor, é um cara só ou é uma empresa? E essa empresa? Ela é conhecida? Ela já fez outros trabalhos? Porque isso é uma preocupação em especial relacionado a aplicativos de código fechado. Se você não pode ver o código, ou seja, o que está por trás ali do funcionamento do aplicativo, ora, se o código não é transparente, a empresa, quem está por trás do aplicativo, sim, deve ser transparente. E um criminoso vai sempre usar a ferramenta do anonimato para se esconder. Então, se os passos anteriores não foram conclusivos, você pode checar se quem está por trás do aplicativo é alguém confiável, é uma empresa confiável. Ou é só um cara desconhecido com uma página na web. Se for esse o caso, é melhor você ignorar esse aplicativo. Passo 6. Analise o tamanho do app. Pode parecer algo bobo, mas pode ser uma forma muito rápida e eficaz de se identificar esse golpe. Tenha em mente que o tamanho do aplicativo é diretamente proporcional a quantidade de recursos, a quantidade de funcionalidades ou diretamente proporcional à complexidade do app. Bora comparar, por exemplo, um app de calculadora com o WhatsApp. A calculadora nem precisa de permissões. Ela vai usar o processador e só isso. Já o WhatsApp, ele é tão complexo quanto uma rede social. Então, ele é imenso. Ora, então isso se repetirá no tamanho deles. O WhatsApp, 60 megabytes e o app de calculadora com apenas 4 megabytes. Então, veja, você está lá na loja, deslizando o dedo, e encontra um aplicativo de edição de vídeos utilizando IA, inteligência artificial. E o tamanho dele é de 10 megabytes. É algo estranho, não é? Não soa estranho? Então, antes de sair instalando esse aplicativo feito um adolescente irresponsável, você vai comparar este aplicativo, esse suposto editor de imagens de vídeos utilizando IA com aplicativos semelhantes. E se não existe aplicativo similar, olha, ou ele é pioneiro ou é muito provável que ele seja um malware. Agora, se tem aplicativos similares, você vai comparar o que? O tamanho desse outro aplicativo. Por exemplo, você pode comparar com este app da Adobe aqui, que, nesse caso, tem mais de 100 megabytes. Ou seja, o aplicativo que promete os mesmos recursos é 10 vezes menor, tem algo muito errado, pode ser apenas o tamanho do malware. Agora, por outro lado, um app excessivamente grande pode conter recursos desnecessários ou até mesmo um malware carregado, embutido dentro deste aplicativo. Então, você precisa ficar atento ao tamanho do aplicativo, comparar com os concorrentes, ver se existem concorrentes nessa mesma linha. Enfim, fique atento ao tamanho do app. E o sétimo e último passo, verifique o comportamento do aplicativo. Uma vez que você listou todos esses passos, uma vez que você analisou cada um desses passos e não foi o suficiente, você não conseguiu bater o martelo se é um malware ou se é um aplicativo de fato confiável. Bom, neste caso, você tem duas opções. A primeira é ignorar, ou seja, não arriscar ter o seu aparelho invadido por esse potencial malware. E a segunda opção é você se arriscar em instalar esse aplicativo e verificar, acompanhar o comportamento dele assim que você instala esse aplicativo. Essa opção é mais arriscada e eu recomendo para usuários mais avançados, no caso. Se você é um usuário leigo iniciante, é, pode ficar com a primeira opção mesmo, que é menos arriscado. Então, se você foi lá e instalou o aplicativo e ele começou a pedir permissões aleatórias, permissões especiais, que o sistema vai informar isso a você, ou se ele começa a consumir uma quantia excessiva de bateria, processamento, e você consegue verificar isso nas configurações do sistema, pode ser um sinal de que se trata de um aplicativo malicioso que está realizando atividades em segundo plano para consumir essa quantia toda de dados, memória e bateria. É, pode ser um aplicativo que está escondendo algo nos bastidores e, na verdade, realizando operações maliciosas no seu aparelho. Neste caso, você pode desinstalá-lo imediatamente. Assim que você identificar essas anomalias, você vai lá e desinstala rapidamente. De preferência, se desconecte da internet e vai lá e desinstale esse aplicativo. Só que tem uma outra tática um pouco mais avançada que você pode utilizar um firewall de rede para bloquear o acesso à rede a este aplicativo no momento em que ele é instalado. Então, assim que ele é instalado, ele não vai conseguir se conectar aos servidores do cybercriminoso para poder, talvez, baixar outros arquivos ou até mesmo executar códigos maliciosos. Você consegue bloquear o acesso à rede utilizando um firewall de rede. E eu compartilho essa e outras estratégias avançadas nesses outros dois vídeos aqui. Está aparecendo agora no final da tela recomendados. Então, vá lá agora e confira antes que esse vídeo acabe. Acabou.